Desde a pré-eleção, quem acompanhou ali a nossa entrada em campo, era o primeiro objetivo. A gente precisava tirar esse peso no sentido de fazer três pontos, começar a encostar no pelotão de cima e aí aos poucos ajeitando. No primeiro tempo a gente conseguiu ainda trabalhar um pouquinho, girar um pouquinho a bola, porque a URT a gente sabia, eles jogam quase 4-5-1 quando não tem a bola. Isso dificulta, dificulta muito esse encaixe. Vocês devem ter observado que eu coloquei dois atacantes mais fixos, o Caio um pouquinho mais de mobilidade, para ajudar o Obina nessa bola. Mas como eles estavam muito fechados, estava dificultando isso. E eles têm os dois laterais que apoiam muito. A gente tentou também fazer com que os nossos meias caíssem um pouquinho para lá, para dificultar a marcação deles. E é o que você fala, um jogador com confiança arrisca um pouquinho mais, tenta um passe mais difícil. E a gente sentiu isso. Eles tiveram bastante posse, tiveram agredido muito, mas chance de gol clara não teve tantas. Então, esse sufoco realmente teve, porque a gente perdeu a posse que tivemos um pouquinho no primeiro tempo. Conseguimos transar mais a bola. Eu pedi para que houvesse só uma mudança no sentido da gente conseguir marcar uma pressão, porque os times estavam vindo aqui com um pouquinho de tranquilidade, jogando muito no nosso campo. E a gente não estava conseguindo jogar no campo do adversário. Conseguimos isso um pouco, uma faixa do primeiro tempo. E é normal. Um time que está perdendo, se entregue um pouquinho mais. Mas nessa hora, era a hora de a gente aproveitar um contra-ataque certo, ter um pouquinho mais de calma, particular essa bola. Esse encaixe final realmente faltou. Volto a frisar, não é tirar nem um pouquinho de culpa minha, do grupo. Hoje, o importante era conseguir vencer. Para que a gente tenha uma tranquilidade e, felizmente, o grupo conseguiu. Acabou o jogo, a oração, agradeci muito a dedicação, mas, ao mesmo tempo, eu cobrei. Que ninguém fique satisfeito com o que exerceu hoje. Eu não fiquei satisfeito. E eles também, tenho certeza, que não ficaram satisfeitos. Mas uma coisa, agradeci muito, que era essa vitória. Com vitória, qualquer um, você na sua profissão, eu na minha, consegue exercer com mais tranquilidade e com muito mais clareza as coisas. Então, a gente conseguiu esse passo, que foi ser vitorioso hoje. Agora, os outros, com certeza, foi cobrado já dentro do vestiário por mim. Amanhã, todo mundo com autocrítica bem em cima, para que a gente comece a trabalhar melhor. A forma de jogar cada um dentro da sua posição, certo? Porque, às vezes, a gente tenta mudar algumas coisas e eles também precisam entender isso. A partir de agora, nós temos que ter, por obrigação, outros objetivos, que é jogar melhor, ter um padrão de jogo melhor, começar a conhecer melhor um ao outro, ter uma noção do que o treinador pedir, ser executado em campo. E isso eu tenho certeza. Pelo que eles demonstraram hoje, em termos de dedicação, não vai haver problema nenhum durante essa semana, para a gente fazer um bom jogo contra o Minas. Agora já não sou só eu que penso. Agora já tem o Moacir aí. Tudo que for possível passar, hoje ele assistiu o jogo, ele vai ver. E aí, amanhã, quando a gente se reapresentar, realmente a gente vai começar a discutir, na maneira que ele quer pôr o time, as peças que ele vai poder, porque, às vezes, a gente idealiza alguma coisa para o time e você não tem características. Não que A ou B não tenham condições, eles não têm características para exercer aquele sistema que você pede. Então, a gente tem que ter calma nisso. Acho que, na minha opinião, o bom treinador vê aquilo que o seu jogador pode te dar. Eu não posso pedir de velocidade em um jogador cadenciado e vice-versa. Então, ele vai ter que analisar. Ele é um conhecedor do futebol mineiro, jogou contra a gente. Então, ele vai saber também, obviamente, com o meu auxílio, o que é melhor agora para a gente conseguir enquadrar esse time para que a gente consiga as vitórias.